Cristina Ferreira partilhou com os seguidores o seu lado mais romântico. Recentemente, a apresentadora partilhou nas Insta Stories uma reflexão romântica, sobre amores para toda a vida. Existem amores que tu sabes que são para a vida. Mesmo que as duas pessoas não fiquem juntas, é um amor que não morre. Um desejo que permanece. Uma loucura que pode ser renovada, assim se queira. Amores desses são raros. Mas deliciosos, lê-se na publicação em causa. Cristina Ferreira vai a Nova Iorque, à 49ª cerimónia de entrega do Zemi Internacional, que se realiza a 22 de novembro. Segundo a Nova Gente Sabe, a diretora de entretenimento e ficção da TVI será uma das representantes do canal, que tem como nomeada a novela, Quero Destino. Mas Cristina Ferreira não vai sozinha a esta gala. Gabriela Sobral, diretora de conteúdos e produção da Plural Produtora da novela, e Margarida Vitória Pereira, diretora de compras internacionais do canal de Que Luz de Baixo, embarcaram com a apresentadora para os Estados Unidos, na esperança de trazer o galardão para Portugal, e marcaram presença no evento como representantes institucionais do canal. A novela, Quero Destino, foi transmitida na TVI entre 23 de março e 26 de outubro de 2020. Tinha nos principais papéis Sara Barradas, Pedro Sousa, Pedro Teixeira, Felipe Vargas e Isaac Alfaiate. Ao que o site conseguiu apurar, nenhum dos atores marcará presença na cerimónia do Zemi. Tinha nos próximos dias. Tinha nos próximos dias.